Olá galera, vamos continuando com a série clássica de The Witcher, e agora estamos oficialmente no capítulo 4. A mãe também diz que a irmã Alina, Selina, deseja para Juliana. Ele é a irmã Alina, que vive na igreja. O que significa que deseja? Ela realmente gosta de Juliana. Oh, então Juliana deseja para Alina, Selina deseja para Juliana, e Alina gosta de Juliana, mas deseja para Adam. Adem. Eu conheço tudo. Eu vi uma cidade. Uma cidade subterrida de uma cidade antiga, cheia de treasure e monstros. Agora, as pessoas vivam lá. Eu os medo, mas o que sentindo na estatua da senhora parece jovem. Estou perdendo o caminho. E eu, às vezes, trago os alunos para os alunos e os alunos, quando os alunos deram. E na isla, você pode conhecer a senhora. Mais bonita do que a li... Estou completamente perdendo. Estúpidos adultos. Como você pode nos cuidar quando você não entende, e você sempre está orgulhando? Você sabe quem eu sou? Você tem o cabelo branco, como todos os pais. Você tem o cabelo branco, mas eu gosto de você. Você é sorte. Eu conheço tudo. É o sul seguro? Sim. Às vezes, esses alunos malos caíram da água e levam os alunos divertidos. Eu escuto dentro dos alunos. Certo. Claro. Claro. Ok. Vamos ver aqui. Sacerdote. O de Anói. O de Anói. E eu sou Geralt. Estou feliz de conhecê-te. Você tem o cabelo branco? Eu não falo sua língua. Eu falo sua língua. Eu falo sua língua. Evidentemente. Vamos conversar. Certo antes, senhora. Certo. Certo antes, senhora. Certo antes. Certo antes. Certo antes. Certo antes. Certo antes. Então eu te convolvo a senhora da Liga. Certo antes. Ok. Ok. Certo antes. Será que é para esse monstro que a gente tem que entregar a cabeça dos monstros especiais? Parece que tem um na cripta. Tem outro bruxo que assumiu esse trabalho antes de mim. Tudo bem? O que é bom? O que é? O que é? Lobo Dê-me do lago Niaj chrome Dê-me do o O que maravilha! Eu não tenho dinheiro com o que pagar, mas talvez alguns trinkets podem provar... É um negócio, então. Eu deveria te encontrar no final da praia. Como eu encontrei Zephyr? Se você assinar o suficiente derrôneres, ele vai aparecer para descobrir o problema. Lembre-se. Onde eu encontrei os derrôneres protegendo Zephyr? Eles se encontram na noite aqui no shore. Se você comprar um barco, você pode chegar na islanda onde você encontra outros. Alguns lindem perto da vila. Quem é você? Um naiad. Um ninho de água. Eu servei a Lady do Lago. Adeus. Ginnatia. Aqui nessa cripta tem um monstro. Um monstro especial. Mas antes eu vou ver o que que tem aqui, vou salvar aqui. Ei pescador! Nossa, meu inventário está fulzão. Ah, não faz mal. Hum? Hum? Hum. 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 Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos pra cá mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu tenho que ir pra outro lugar matar os Dronerps. Aqui eu já acabei com eles. Caverna élfica. Vamos ver o que tem aqui, mano. Eu vou voltar para os Dronerps. Eu vou voltar para os Dronerps. Eu tenho certeza de que a beleza permanece no mundo. Eu crio customizados objetos. Você é um artista? Artista produzir usos úteis. A beleza dos meus trabalhos pode despertar os mortos. Eu vou voltar para os Dronerps. Eu vou voltar para os Dronerps. A Lady of the Lake reigns in this land. Nós estamos segura aqui. Eu ouvi de conflito com a Vordianoi. A Lady of the Lake? A goddess de este land. Escute as bubbeling waters. A whisper de árboles. Eu acho que eu entendo. Você entende quando... Ficou. Ficou. Olá, Geralt. Olá, Elf. Você me esqueceu? Muito tempo passou desde o nosso encontro no final do mundo. Eu esqueci de lembrar. Não importa. Eu chamo para Ruvial. E eu estou feliz de encontrar você novamente. Eu também. O que você traz aqui? Tem que trazer pão. Você mencionou que nós nos conhecemos. Em Dorblatana. O valley das flores. Um lugar mais bonitinho. Eu lhe dê Dandelai e o lute que ele faz. A reunião que você me mudou. Eu nunca me amei. Eu nunca me amei. Eu nunca me amei. Eu nunca me amei. Suas palavras me amei. Quando a guerra me amei. Eu percebi que tem outro jeito. Eu estou feliz. Eu sou eu. Foi esse cara aí. Eu acho que... Não, acho que não é ele não. Esses caras tem toda a mesma face. Por isso que o cara confunde. Não é assimilação. Você trabalha muito, você pagou taxas, então vem os pogroms. Você fugir como eles torturam o tavern. São momentos difíceis. É bom que você está aqui. Por que você está aqui? A mesma coisa que o resto. Mendo as beijas e sonho de meu lugar na terra. Tente fazer algo mais diferente. Guerrilla warfare pode ser perigoso. Eu sobrevivei isso. Humanos me evitam de viver como eu desejo. Descantos momentos. Mais malha sorte. Por favor. Você precisa de ajuda? Achei um jogador de dados aqui galera 1 a 5, ia dar 5 mas o troço trepidou, se eu pegar 3 e 6 já era, aí ganhei Ah ia dar 3 e 6 mano, o negócio voltou Vamos lá, 4 ou 6 Puts, acho que vai dar ruim pra mim agora mano, pegar uns 5 já era Ah ganhei Tem que falar com ele ainda O que é fechado? Aqui também O que é fechado? Vamos ver o que tem pra cá O que é fechado? Ah peraí O que é fechado? 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 Tchau, tchau. Aqui vai para o caminho, para os campos. Primeiro quero abrir essa área. Vamos ver o que tem aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma missão para cá. Vamos para cá. Essa missão aqui é difícil se livrar dos vícios. Derrotei os Droners na margem do lago. Tenho mais dois grupos para cuidar. Antes que eu possa... Antes que eu possa enfrentar o seu líder, Zephyr. Como é que eu chego naquele barco lá? Ah, é por aqui, ó. Milha Black Dern. Lugar bonito, hein? Uh, só dois hits. Tchau. 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 Caralho, mano Muito forte Eu não vou aqui não, vou voltar Tem que achar civilização primeiro Pra pegar o maior número de quests que eu consegui, né Eu vou pra cá mesmo Mas não passa aqui, mano Porra Uma aguinha rasinha dessas Tem que ver se é por aqui Eu acho que sim Agora liberou aqui O mapa O mapa Ah, tem que ver se ataca ele Rápido Ah, droga Deixa assim mesmo Ah, era pra concentrar, velho Tudo errado Guardou a espada Por que, porra Só caminhei no bagulho Não, olha Faz tudo errado Ai, ai, meu Que merda Ah, vou ter que usar esse ataque aqui, velho Esse ataque de grupo Vai dar umas bugadas De vez em quando Que eu vou te falar Nossa, é ridículo Nossa, é ridículo Aqui é pra cripto Eu não quero ir pra cá ainda não Vai chegar na aldeia Oh, Dandelion 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 Eu não quero ir Eu não quero ir Eu tenho que ir Então, me diga sobre esse lugar em prôs, se você não quiser. É uma área maravilhosa, certamente mágica em seu mood. Os peixões parecem muito felizes, enquanto as peixões são, uh... Hmm... Dandelion, algo específico? Bem, vai ter uma casca. Alina, a filha da vila, vai casar Juliana, um velhinho da Covira. Depois, eles são os Vodianoi. Oh, Alina está cuidando Alvin. Nosso Alvin? Bem, sim, se ele tem uma esposa. Dandelion. Sim. Oh, eu apenas me lembrei. Tris disse que você deveria assistir ele, porque os outros estão atrás dele. Ou algo assim. Outro coisa? Não acredito. Agora, para a taverna, para encontrar um homem maravilhoso, que vai... Jogue para mim, Bonehead. Hilarioso. Ok, é hora de... Eu preciso de uma taberna mesmo. Aqui é muita casa. Então... Abra... Ah... Eu preciso de uma taberna. Então... Ah... 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 É hora de dar uma taberna. É aqui. Cruz seis, vei. Nove. Pousada da aldeia. Pousada da aldeia. No two that our ancestors once inhabited the underwater city. Tell me about Tobias. He lives in the village but prepares for a wedding. So likely has no time. I'll talk to him anyway. If he's occupied, try speaking with his future son-in-law, Julian. Thanks for the advice. May I help you? Eu tenho uma pergunta. O que é o Murky War? Onde está a cidade? Onde está a cidade engulhar a cidade. Alguns dizem que os gods foram desculpados por debauchery. Eu sinto a pride. Nós glória em nosso antigo heritado, como nós nos orgulhamos em nosso cão de cão de cão de cão. As para o nosso cão de cão de cão, muito mudou desde então. Cão de cão de cão? Ela está na corral entre as casas. A pride e a joy. Ela fez o Murky Waters famoso. Obrigado por a história. Eu tenho uma pergunta. Askedem o Murky. O Underwater. O Vodianoi? An antigo, underwater race. Nós costumamos respeitarmos, mas as relações se tornam. Dizem sobre eles. Eles apareiam muito antes, antes da cidade engulhar. Eles moram em palaces de underwater. Eles produzem tools e baubles, incluindo as famosas Estões de Is, supostamente mágicas. Eles são guerreiros, mas os fracos em batalhos, seldom atacam na terra. Eles, principalmente, levam em trânsito... Uma razão de cão de raciocínios. Interessante. Mano, eu vou lutar aqui, mano. A rocha. Eu ouviu que você ganhou a Butterbean e o Fat Fred. E a Gablada. Eu procuro um inimigo valente. Bem, bem-vindo. Eles me chamam... The Rock. Sua é ominoso. Queria lutar de um campeão real? Qual é o valor? 500 Orinz. Eu estou. E aí, vai ficar no caminho, estorvo? Pô, esse aqui é duro na queda, hein? Nossa, a minha poção está me regenerando ali, eu acho, cara. Minha life. Perdeu. 500 Orinz. Ganhos. Congratulations, champ. Before you collect your reward, no another fight awaits. Who with? Go to the swamp, where you'll meet the nameless one. Choose your reward. I'll take the coin. 500 Orinz. Devo enfrentar o professor do The Rock no cemitério do Pantan. Gerold? O que aconteceu em Vizima depois que eu desapareci? Quem sabe? I left soon after you, though I did hear that you staged quite a bloodbath. Sometimes killing is necessary. Now, don't get offended, but has killing people become a pleasure for you? Salamanders and their kind deserve to die. I won't judge you. I just hope you know what you're doing. I do. Geralt? How do you like the country? It's wonderful. Wine, women, song and dice through the night? Dice? I've played. Didn't think the game was popular in the provinces. People here go wild for it. It's incredible. I'm practically a professional. Geralt, not to disappoint you, but you need to practice before you're anywhere near my level. Try me. Come on, you're like a brother. I wouldn't have the heart to skin you. Come see me when you've gotten some... Start with Tobias Hoffman or Julian. No, we're going to try. No, we're going to get to the bottom of the santly... I've been hearing a lot. I've been hearing a lot more. Não é tão bem como você acha. Com esse cara que eu acho que eu tenho que jogar. Eu sou Geralt. Oh sim, nos dias antigos. Eu sou Julien. É um prazer. Conte-me a história do seu pai. O pai, que o Melletelli assistiu ao seu sangue, tinha um plato de terra. Um pedaço de rádio rocante no covereiro. E um minuto de coelha de coelha, sem coelha. O pai sempre disse que um pedaço foi fechado no coelha. Ele trabalhou muito cada ano para descobrir aquele pedaço. Inicialmente, muitos, felizmente, tomaram o trabalho. Mas, em breve, isso se tornou acredito que o pai tinha se desculpa. Se você ouvir alguma coisa, eu já peço desculpa. Quando ele era 47, tinha rúmatismo e uma coleção de esculpas de Bobolak sobre o seu mantelo, ele foi sobrevido com desculpa e foi fora. Ele começou a curtir os céus, a curtir todos os deus conhecidos, em uma língua que ele conhecia. Os deus respondem. Houve um terrível rumbo e uma avalanche descendo no coelha. O grande-pado regaindo consciência, se desculpou fora do neve e olhou para ver algo que iria mudar sua vida. O grande-pado morreu. Se desculpou fora do neve e se desculpou fora do neve. Nossa, que história longa, mano. Ele encontrou um deus que decidiu ensinar eles. Eles voltaram ao neve e o deus que ensinou o beijo. Ele não poderia ajudar a notar a renda que está no neve. O cara está me falando um livro, contando um livro. Por que o treino no neve foi imenso, Geralt. Eles se tornaram parceiros. O deus assistiu os trabalhadores, matou monstros, levou bandidos, e o grande-pado conseguiu o negócio. Ele é uma legenda em Kovir, e a minha família é rosa e respeitada. Essa é a história toda. O que está acontecendo? Lá, eu vou casar a filha do maio, Alina. Nós estamos planejando nossa casal enquanto falamos. Olha, esses aqui valem bem. Esse aqui é o joalinho. Aqui também. Esse aqui tem um livro. Esse aqui é o joalinho. Esse aqui também não. E esse também não. Tchau. 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 Se olha que eu vou usar ele, não sei pra que que ele serve. O que fechou 50 eu vou guardar. Aqui eu vou guardar também. Perdi a receita pra fazer uma poção daquele item especial que eu peguei do golem. É foda. Como? Uma guess? Você deve saber algumas histórias interessantes. Claro, eu sou um guardaço. Ahem. Há muito tempo, em uma vália longe, vivi uma garota. Todos três? Não é isso? Não interrompe. Você quer ouvir a história ou não? E ela casou um rei, presta, mage, warrior? Como eu posso ajudar? Uma guess? Eu gostaria de rentar. Tenho talentos aqui pra distribuir. Bom, agora... Bom, agora... Aqui que eu queria ter colocado... Duração de intoxicação de álcool, menos 50%. Vou colocar no sinal Igni. Vou colocar no sinal Igni. Tempo. E esse tempo, assim... A gente vai falar com um... É verdade. Eu gostaria de estar esperando o outro lugar. É verdade. É verdade. Vamos ver aqui Ah não, só 10 Pode ser que as vezes libere alguma quest O cara ganhando desses apostador né Mas eu acho que não Talvez algum conhecimento pode ser que libere Eu quero saber cadê Aqui ó Cuidado para não botar fora coisa que o cara não leu ainda Senão ferrou tudo Tem que achar pão Para levar para os elfos Virou curandeira agora é Tchau Eu não acredito que você me esqueceu Eu tinha vendido umas cabeças daqueles cães espirituais do capítulo 1 para ela achei que ela ia ter aqui mas não tem nada Tchau 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 Eu vou falar com essas pessoas aqui em cima Tchau 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 O que você vai sair com tesora energie? O Brasil O Guadalho O gente está feliz de ter dois prof BLH que nos visitam Ha, ha! Eu, Tobias Hoffmann, sou o presidente da cidade. Ha, ha, você mesmo? Beastiebater, o que te traz aqui? Eu queria falar com você sobre o Vardinoi. Julian está em cargo desse negócio. O negócio? Ele pesa tesouros da luta, os renovou e os enviou para os mercados em Basiba. Eu estou aqui sobre a notícia. O que você tem para mim? Nada ainda. É. É. É um dos anúncios que a gente tem que entregar para ele. O que podemos fazer? Beastiebater. Algum trabalho para um vizinho? Um criatório que parece um peixe com os braços aparece no rio. Eles dizem que a cripto e os verdes são a casa de um beijo. Ele tem grandes olhos, que se lembra de uma matéria. Ha, ha, horrible, eles dizem. Alguma recompensa para esses criatórios? Traga a prova e eu vou ser generoso. Conte-me mais. O que? Algumas não-humãs por aqui? Algumas vivam no rio. Algumas muito desagradáveis. Algumas muito. Eu pensei a dar-lhe comida para eles. Eles olham para mim tão frio que eu quase me desagradável. Eles são um monte estranho. Mas ainda, eu tenho suficiente para fazer aqui na cidade sem se preocupar com eles. Eu entendi. Eu entendi. A gente tem um pesquisa de alcança sobre as nossas vidas. Como assim? Eles me deram pesquisas. Nos atingindo longe do ar, nos malvando e matando alguns. Julien sabe mais. Será que é honesto e trabalhador? Quando vem um bandidão Ah, é um bar Preciso de pão, 5 pão Essa aldeia aqui é meio grandezinha, olha aqui Até tem um mapa próprio Entrei aqui Vamos ver o que tem pra cá É isso É isso Não por conta, eu sei De que o Miser Hoffmann parta com alguma coisa para... Onde vem os Miser Wraiths? Eles são de demônios no meio, aparecendo quando o sol chega a sua luz Até os filhos não... Eu estou feliz de aprender mais Noonwraiths are born of heat, grief, and the plowboys' sweat drops. They dance in the sun and draw in careless wanderers. No man has ever survived to dance with the... They depart when the sun sets and return when the sun reaches high in the sky again. Thanks for the tale. Take a good look, Mr. Witcher. You're not likely to ever see another cow like this and... She is impressive. Look at that glistening coat. A tail and that udder. We're going to meet her with the champion bull from Oldsburg. That'll be something. A stock known around the world. No doubt. Ah, our strawberry is so beautiful. Later. Nossa, adorador da vaca. A cara falando de novo mesmo papo comigo. Sai fora. Do witchers prepare... Yes. I'm desperate for a boy's attention. Have you perfume? I'm not a walking perfumery. I know you can make perfumes. I gladly pay you. Perfume? Do witcher? I'm sorry. Não tenho nenhum perfume. Pior que não tá vindo pão, velho. Ah, tá aqui. Nossa, o queijo tá aqui. A legenda tá lá em cima. Ah, tá aqui. I hope the elves leave this place Selina Now she's ensnared Julian A wealthy town merchant While she wanders about with her nose in the clouds Don't worry You'll find a good husband Better than Julian Not, whoa, I suffer for the masses, Adam How pathetic Or perhaps you mean the hermit Such are my options Did you see the engagement ring Julian gave Alina Why take her side? Admit it, she's dazzled you Oh, how I despise her She'll not have you I'll give you merely need to give me a nicer ring than the one Julian gave I have the ring Show me It must be more beautiful than Alina's engagement I don't understand this Here's a thing, I vend everything We'll achieve nothing that way O queijo Peixe Tudo aparece aqui Menos pão Linguiça Pão, tô falando de fantasma do meio-dia Já ali também Oh, for a Santa's handsome as Alvin Haha, that's what I'll do I hope the elves leave this place as soon as possible Manga também Tá vindo direto Bom galera, vou encerrando essa parte aqui E na próxima a gente dá andamento da série Obrigado a todos e falou Vou encerrando Olha lá Que voil E